Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre trazendo pra você aqueles temas bacaninhas, né? Que informam, orientam e ajudam a gente no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui todos os dias, vendo, acompanhando o programa, sugerindo temas pra que a gente possa juntos refletir sobre aquilo que é mais importante, de fato, aquilo que interessa a cada um de vocês e que pode abençoar a sua vida, como temos conseguido fazer. Nós louvamos a Deus porque nós podemos abençoar você, falando dos mais diferentes temas aqui em nosso programa. E agradecemos a sua companhia e a sua interação conosco. É muito bom receber as suas informações, receber os seus comentários, inclusive pelo nosso Facebook e também, porque não dizia a sua curtidinha lá, né? E quando você compartilha pra que outras pessoas possam também tá aí incrementando a nossa página do Facebook. Obrigada pela sua companhia, óbvio, e obrigado também a você, querido semeador de boas novas, que nos ajuda a abençoar vidas, nos ajuda a falar do amor de Jesus aqui todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que o Senhor Deus, ele continue te abençoando e mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus. Graça e paz pra todos vocês que nos acompanham. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um tema que é recorrente, mas a gente repete em função da sua importância, da importância do tema. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ronca? Demorou pra responder. Tem certeza que não? Olha só, já tá em tempo da gente pensar no ronco como uma coisa apenas desconfortável, incômoda e que a gente acaba deixando pra lá. O ronco é uma doença e como uma doença precisa ser tratado adequadamente. Quando a gente não trata, ela pode progredir, pode evoluir, trazendo complicações e trazendo muitos riscos pra nossa saúde. Por isso a gente tem que tratar e é por isso que você pediu e no Cabeça pra Cima de hoje a gente volta a falar sobre o ronco. Começamos com o nosso informativo. Pesquisas do Instituto do Sono apontam que 63% dos brasileiros têm algum problema relacionado ao sono. Distúrbios como insônia, ronco e apneia, que é a parada respiratória durante o repouso, interferem no descanso e prejudicam o bem-estar físico e cognitivo do indivíduo. Problemas relacionados ao sono são muitas vezes negligenciados. Acordar já cansado pode significar uma doença grave. Segundo a Associação Brasileira do Sono, 24% dos homens e 18% das mulheres de meia idade roncam. Acima dos 60 anos, o percentual aumenta para 60% e 40% respectivamente. O Instituto do Sono aponta que no Brasil existem 40 milhões de pessoas portadoras da apneia, distúrbio que pode levar a problemas cardíacos como pressão alta e infarto do miocárdio. Pois é, né? Já aí duas dicas de coisas, de outras doenças que podem vir decorrentes do ronco. Você já tem essa consciência de que o ronco é uma doença? Primeira coisa, né? Que nos move, que nos faz tomar alguma atitude em direção a algo que precisamos agir é a gente tomar consciência disso. Cabeça pra Cima de hoje conversa com você sobre o ronco, trazendo informações preciosas que podem ajudar no seu dia a dia, no nosso dia a dia, pra falar sobre o tema. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Renato de Paulo, vocês já o conhecem, neurocientista. Sempre que a gente convida, tem vindo aqui. Muito bom. Obrigadíssima pela sua presença. Obrigado pelo convite. Isso aí. Falar de ronco é quase que a gente diz de novo mais um assunto aí que o pessoal está demandando e que a gente precisa falar, né? É recorrente e é comum a espécie humana. Como neurocientista, a gente sempre compara os cérebros, como eles funcionam, a maioria dos roncos ele é por causa obstrutiva e apenas os primatas mais evoluídos como a espécie humana dormem de barriga pra cima e causam essa obstrução. Então, dificilmente um urso panda ou qualquer outro animal vai reclamar que o parceiro ronca. Mas a gente reclama, né? A gente reclama. A gente reclama. Você ronca? Vou perguntar à minha esposa. Ele já começou me perguntando se eu ronco. Claro que a minha resposta foi não, entendeu? Mas a gente vai continuar falando sobre isso. Gente, também conosco aqui hoje a Luciane Melo, Luciane é otorrinolaringologista e também é especialista em sono. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente pra também nos ajudar a conhecer mais sobre esse tema. Obrigada a vocês, Celeste. Obrigada a todo mundo. Isso aí. Completa o nosso time, a Juliana Varão. Juliana que é cirurgiã dentista, é também acupunturista e terapeuta neural. Muitíssimo obrigada também. Eu que te agradeço, Celeste. Um prazer estar aqui. Isso aí. E profissões, né? Ou funções que tem tudo a ver com essa questão efetivamente do ronco. Do ronco. Já foi falado um pouquinho ali no nosso informativo, né? Sobre essa questão das pessoas que mais roncam. Vai se ficando velho, parece que aí a idade vai chegando e aí vai piorando essa história do ronco. Mas vamos falar um pouquinho primeiro, efetivamente, o que é o ronco? Renato já começou a ensaiar aqui que só nós, humanos, roncamos, né? Mas o que é esse ronco? E quem é? Qual é o perfil da pessoa que ronca, né? Por que a gente ronca ou deixa de roncar? O que é ronco? Bom, o ronco, ele geralmente acontece pela vibração do tecido mole que a gente apresenta. Tem gente que tem mais tecido mole, língua, peso mesmo, a própria gordura que se deposita na garganta é importante. As amígdalas, adenoide, o nariz também, quando ele fica obstruído, fica difícil de passar o ar. Então é a vibração desse tecido que provoca o ronco. E o que geralmente evolui para uma obstrução da via aérea que quando acontece a apneia do sono, que aí a pessoa para de respirar durante pelo menos 10 segundos e acontece por isso. É muito interessante essa questão do perfil, é que até mesmo no informativo foi dito sobre esse estudo do Instituto do Sono, que é um grande estudo epidemiológico até do brasileiro, que a gente tem de maior, de 2009. E é interessante porque as mulheres e os homens, eles até a puberdade, eles roncam mais ou menos parecido. Às vezes as crianças roncam, os bebês roncam, porque tem alguma obstrução, é difícil. E depois da puberdade, os homens começam a roncar mais que as mulheres, o que também chega a ficar um pouco mais parecido, mais próximo, depois da menopausa. Porque a progesterona também é um hormônio que a gente tem, que ela protege a nossa ventilação, a nossa respiração. Então na menopausa, quando isso cai, a gente se aproxima um pouco dos homens e aumenta a quantidade de mulheres que roncam. Isso é interessante. Os roncos são diferentes? Você falou, é tipo de ronco, os roncos são diferentes? Tem ronco diferente? Depende de onde é essa obstrução, né? Então se é um ronco nasal, ele vai ser talvez com menor vibração, por ter menos tecido, do que um ronco faringe, um ronco da garganta. Então ele pode ser diferente no som e diferente até na altura. Para você ter uma ideia, existem índices que medem o quão alto é o ronco em decibéis. Então ele pode chegar a 35 decibéis, que já é bem alto. E uma curiosidade, o livro dos recordes computa o maior roncador do mundo com 85 decibéis. Isso equivale a um trem... Ele era casado. Eu acho que só se ele morasse numa ferroviária. A esposa dele vai ter alguma lesão de lição auditiva. Porque equivale a um trem passando. Imagina você ouvir um trem passar, é o barulho do ronco que ele faz. Então é realmente, socialmente, muito desconfortável para todos que dormem, acompanham um familiar com esse problema, fora a parte da saúde. Deixou de ser apenas um problema comportamental, muito tolerado nos homens. Os homens até atribuem como uma forma de poder... Virilidade. Virilidade, né? Papai está roncando porque trabalhou muito, uma coisa parecida. E na sociedade machista, a mulher roncar parece que não é tão bem-vindo assim. Então é comum a todos e é bom o programa trazer esse assunto sem segredo, né? Claro. A gente fica brincando aqui, né? E rindo da altura do ronco, dessa coisa toda, mas não é nada de brincadeira, né? A gente brinca para descontrair, mas o assunto de fato é sério, de fato é sério. E isso porque ele acaba trazendo transtornos para quem ronca e para quem acompanha essa pessoa que ronca, né? Essa pessoa que ronca. Mulheres, portanto, elas podem ser menos afetadas pela questão do ronco, né? Mas a gente está vendo aí que tanto crianças quanto adolescentes, todo mundo pode. E quando chega na idade madura, isso pode piorar, pode se acentuar de uma forma significativa. É, e voltando até porque que piora tanto também conforme a gente vai envelhecendo, é por conta dessa vibração, essa musculatura que está vibrando há tanto tempo, ela acaba ficando mais flácida, ela acaba fechando, ela perde o tônus, então ela acaba fechando e provocando mais a interrupção da respiração, que é a apneia, mais vezes, porque a musculatura já fica doente. Existe trabalho que já mostra que a fibra muscular muda. Não é uma fibra mais doente, é um outro tipo de fibra muscular por conta dessa vibração de longa data. Juliana, e assim, né, a gente está falando de questão de garganta, está falando de nariz, etc., e essa parte mais da boca, né, você é uma cirurgiã dentista, você é uma acupunturista, como que as questões da tua área afetam também nessa questão do ronco? Tem pela parte esquelética, né, que é a parte que a gente consegue visualizar a obstrução da via aérea respiratória, tem a parte dos dentes, que por conta deles serem, de repente, a arcada ser mais atrésico, mais alargada, ela pode albergar melhor ou não a língua, né, então quando você tem uma arcada mais larga, essa língua vai se posicionar melhor para frente, então você já abre a via aérea respiratória. Quando você tem uma arcada mais fechada, a chance da sua língua cair para trás e vedar essa via aérea, ele é muito grande. Então, tem tanto pela parte do tecido mole, né, que é esse jogo da língua, como parte esquelética, que é da mandíbula, quando o paciente tem retrognatismo, essa mandíbula é posicionada mais para trás, isso ocorre o vedamento também. Tem a parte da flacidez, que ela estava comentando muito bem, dos tecidos moles, que são protegidos até um determinado tempo pela mulher, mas além também dessa parte da idade, tem o uso de medicamentos, que também podem provocar uma diminuição desse tônus muscular, favorecendo mais uma vez o ronco, que é mais a vibração, podendo evoluir para uma apneia, que aí já é uma parte mais grave na evolução da doença. Vocês falaram de várias causas, né, entre elas a gente passou aí de uma forma também pela obesidade, né, em função dessa questão de gordura, essa coisa toda, que são fatores que podem causar o ronco. Quais são os fatores mais comuns e, assim, os mais críticos, aqueles que provocam os piores agravamentos da questão do ronco e que podem efetivamente trazer maiores problemas? Se é que tem, se a gente pode destacar, como é que é isso? É, o principal fator de risco que a gente vê nos estudos é justamente o peso, o sobrepeso, você tem gordura depositada tanto no pescoço até na língua, tem ressonância mostrando que você tem depósito de gordura na língua. Isso tudo acaba diminuindo ainda mais a coluna, a passagem de ar. Além disso, você também tem depósito de gordura na caixa torácica, o que dificulta a sua respiração, então essa complacência também fica diminuída e isso também é uma causa favorecendo essa obstrução ou desfavorecendo a passagem do ar. Isso é muito importante. Como a Juliana disse, alterações esqueléticas. Às vezes você vê pacientes que são magros, que desde jovens eles roncam bastante, aí você vai ver, ele tem uma maxila retroposicionada, uma mandíbula retroposicionada, um queixo pequeno para trás, bem para trás, isso deixa essa coluna aérea bem estreita, então isso também favorece, fica mais fácil de obstruir. Então você tem que sempre avaliar o paciente como um todo, tem que ver se ele tem fatores de risco, assim, que você já olhando, você já imagina ou você tem que fazer também alguns estudos mais específicos para você avaliar. Onde é que pode estar obstruindo essa coluna aérea. Perfeito. É interessante, né? Porque o ronco, ele é milenar. Sempre você mesmo estava falando aqui, os estudos feitos, né? Só o ser humano é que ronca essa coisa toda. Mas esse olhar para o ronco como uma doença, né? A gente dizer, gente, ó, ronco é uma doença e ela pode trazer vários outros, ela pode se agravar, pode afetar a saúde, trazer risco para a saúde da gente como um todo. Isso é uma coisa mais recente, não é? Isso é um olhar mais recente. Tanto é que a gente está precisando falar muito para dizer, é doença, atenção, tem que cuidar, não pode deixar para lá, não pode ficar achando, ah, eu ronco e deixa para lá. Não, é perigoso. Por que que a gente, quais são as consequências, né? Do ronco e que tipo de agravamento isso pode efetivamente trazer para a nossa saúde? São muitos. O ronco é o fator que mais provoca hipertensão arterial. O ronco, quando não tratado, evolui para a apneia e a pessoa desenvolve a hipertensão arterial. Ela começa a desenvolver outros problemas decorrentes, o próprio estresse, a diabetes, diversos outros que são por conta do não repouso do corpo. Quando você ronca e você não trata, você chega na apneia. Mesmo que seja uma hipopneia, você pode reduzir o tempo de sono necessário para o seu corpo se restabelecer em todos os sentidos, até mesmo na memória. Então, o ronco também pode afetar até a memória. Então, são todas as funções que o seu corpo tem, né? Funções saudáveis. Elas se tornam saudáveis quanto mais você dorme. Na verdade, o tempo de sono da fase 3 não-REM, que é a fase curativa, ela tem que ser completa para que o corpo se restabeleça. Quando você não tem, por conta do ronco e, consequentemente, depois da apneia, você começa a ter um corpo mais cansado, que não se cura, que não se renova. Suas células tendem a não se renovar. O envelhecimento começa a ser mais rápido. Então, são problemas que... Eu vou fazer o seguinte, porque eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar minha paradinha e a gente volta para entender aí, né? Essas questões decorrentes do ronco, que na verdade parece que elas são mais... O que acontece é que ela afeta o sono e aí, a partir daí, né? Vêm esses transtornos todos, para a gente entender melhor isso e falar, obviamente, como é que a gente faz para cuidar disso, que medidas preventivas a gente pode ter em relação a isso, tá bom? Vamos para o intervalo. Aqui no Cabeça Pra Cima é assim, né? Você pede e a gente fala sobre o tema, mesmo que a gente já tenha conversado sobre ele, mas se é importante para você, a gente quer falar de novo e trazer novos detalhes, novas informações. E é por isso que a gente está aqui hoje, conversando sobre o ronco, né? Um problema que muitas vezes a gente nem dá tanto valor, mas que é uma doença, precisa ser olhado, precisa ser tratado. Então, a gente já estava falando aqui de alguns impactos, né? Desse ronco, prejudicando o sono e aí a gente tem, caramba, diabetes, hipertensão, né? Afetando memória. E aí você ia comentar alguma coisa que eu te cortei. É, complementando o que a Juliana disse, realmente, você quando dorme, que antigamente as pessoas achavam que era um estado passivo, mas na verdade não. O organismo, ele tem funções a serem desenvolvidas durante a noite. Existem substâncias que são liberadas somente durante a noite. Elas têm um ciclo que a gente chama de sono-vigília, um ciclo circadiano, que ele tem que ser obedecido. E quando você tem alguma, por alguma razão, alguma alteração desse sono, do padrão do sono, você tem as fases do sono, tanto o sono superficial até o profundo, que tem que ser, tem um padrão mais ou menos de cada fase. Quando você não consegue fazer isso, por conta de um ronco, aquele fragmento sono, por conta de paradas da respiração que impedem que o oxigênio entre no seu organismo, o organismo deixa desempenhar essas funções e está preocupado em te dar oxigênio. Então, acaba causando micros despertares durante a noite, isso fragmenta o sono, isso o organismo fica bagunçado, para de liberar substância que tem que ser liberada durante a noite, acaba tendo uma descarga de hormônios adrenérgicos, outras substâncias que dificultam, que aumentam até, ah, eu vou muito ao banheiro durante a noite, isso também tem relação com a apneia, com as interrupções do sono. Esse aumento da pressão alta, eu recebo muito paciente de cardiologista, porque vai fazer o mapa, aquele estudo da pressão arterial durante a noite, 24 horas, você geralmente, a gente tem uma queda da pressão arterial que não é atingida essa queda quando você tem apneia, porque tem essas substâncias adrenérgicas, né, que aumentam a pressão durante o sono. Então, por isso que o paciente apneico, ele pode ser um paciente que tem uma pressão arterial de difícil tratamento. Isso é uma consideração. E isso altera também o açúcar, a glicemia, todo o metabolismo, e por isso que tem até colesterol também tem alteração, a questão da memória, você entra menos em sono REM, que é um sono de sono restaurador, que você tem a parte cognitiva restabelecida e você tem alteração cognitiva também a longo prazo, né, quando você tem alteração de sono. Qual é o tipo de ronco que a gente deve se preocupar? Tem, né, tem o ronco mais leve, o ronco mais pesado, tem algum que a gente deve se preocupar mais, o outro menos? Como é que é isso? Acho que deve-se observar a qualidade do sono como um todo. Então, o ronco é a parte audível do problema. Mas, se quem dorme com a pessoa percebe essa pessoa mais irritadiça, essa pessoa com sonolência durante o dia, tá sempre com aquela sensação de cansaço, o ideal é fazer um exame que a gente chama de padrão ouro, é levar ele pra dormir, ser filmado, botar alguns eletrodos pra ver a frequência do cérebro, os movimentos dos olhos e tentar entender qual é a dificuldade de sono desse indivíduo e tentar quantificar a quantidade de vezes que o cérebro desperta. A gente entender que o ronco é como se fosse um músculo flácido, né? Todo mundo fica preocupado com o músculo do tchauzinho aqui, né? Imagina que esse músculo, se for trabalhado, ele vai ficar forte e o seu braço não vai fadigar tanto. Então, se esse músculo também for trabalhado e ficar forte, é capaz de ele não fadigar. Mas ele não forte, no primeiro momento, ele pode levar a obstruções sérias, que a gente chama de apneia. O cérebro vive sem tudo, menos sem oxigênio. Então, uma vez que essa obstrução ocorre, principalmente nós que dormimos de barriga pra cima, o ar não passa, nem sai. Com essa falta de troca de oxigênio e gás carbônico, o cérebro logo te desperta pra você conseguir fazer uma respiração que vai salvar a sua vida. Uma das formas que eu agora, como fisioterapeuta, trabalho e é o que nós chamamos de padrão ouro no primeiro momento emergencial pra salvar esse paciente e depois ele fazer todos os tratamentos com dentista, com otorrino. E sempre junto, que é o ideal, por isso que esse programa é tão bom, né? Que é um programa multiprofissional, onde os colegas se encontram. É você dar uma espécie de um vento constante. Nós chamamos de CEPAP. Esse vento constante é como se fosse um secador de cabelo, obviamente com a temperatura ideal e com a pressão ideal, que vai fazer com que o ar passe e mesmo que haja uma obstrução, o vento vai passar. E você vai conseguir ter uma noite saudável. Então, a qualidade do sono, ela é mais importante do que o tipo de ronco. Aham, perfeito. E aí a gente pode estar falando aqui que muitas vezes você pode ter esse problema de sono, o problema do ronco e nem perceber, né? E nem perceber. A gente já não gosta de dizer que ronca, né? Por todas as questões, mulheres, então, não gostam de admitir que roncam, né? Mas, chamando a sua atenção, mais importante do que a gente ficar aí com vaidade de ronco ou deixe de roncar e a gente prestar atenção e cuidar disso, porque aí tem outras coisas que vão ser muito mais importantes e nos ajudar muito mais, né? Do que essa história de não ronco, ronco, não ronco, eu vou prestar atenção. E a boa notícia é que você consegue fazer uma higiene desse seu sono. Há uma parte, não só estrutural e médica, que é comportamental. Saber se você tem uma hora realmente para dormir, se você faz ingestão ou não de cafeína ou bebidas alcoólicas antes de dormir. Se você consegue fazer uma higiene desse sono, provavelmente você diminui os fatores comportamentais que levam à flacidez da musculatura. Então, às vezes, você está preocupado de ir ao médico, vai fazer cirurgia, vai botar aparelho. Às vezes, não. Às vezes, uma boa orientação pode salvar a sua noite. A Juliana ia falar, deixa eu ver o que ela ia dizer, e a gente, eu queria ouvir de vocês essa questão aí de alguns procedimentos, o que a gente pode fazer? Tanto, até começando mesmo, né, por questões comportamentais, porque o que a gente vê no mercado e na medida em que a gente fala é um problema sério, é uma doença, a gente começa a ver, né, coisas para segurar aqui o queixo, coisas para... Travesseiros. Travesseiros, coisas para colocar na boca, um monte de ofertas que se tem e que era bacana a gente até entender com vocês, profissionais, se é o que a gente deve descartar e ter visão de que para com isso, né? Exatamente. Imagina que 78% da população sofre de ronco, tendo uma tendência a evoluir para a apneia. Então, é muita gente. O que acontece? O mais importante é a pessoa se direcionar a um profissional. Existem muitas coisas no mercado, né, como essa própria faixa. Diversos pacientes meus já experimentaram antes de chegar até a clínica, mas machuca, incomoda, desenvolve um outro tipo de distúrbio de sono, que é o bruxismo, porque começa a apertar a musculatura. Então, a melhor coisa a se fazer é procurar um profissional. Esse profissional vai dar uma orientação e ele vai tratar esse problema com multidisciplinaridade. Não é um tratamento em que um profissional apenas tem uma técnica que vai resolver. São diversos profissionais, diversas áreas, com diversas técnicas, que juntos vão conseguir dar uma qualidade de vida para aquele paciente. Qualquer coisa feita isoladamente se torna paliativo, ou seja, é um procedimento que vai ajudar, de repente, naquele momento, mas depois de um tempo vai perder o efeito. Ou a pessoa vai parar de usar, porque, enfim, não vê muita evolução aquilo sozinho, ou vai se perder, vai enjoar, vai, enfim. Então, quando você faz um tratamento acompanhando por profissionais, especialistas nesse assunto, a chance de você atingir algo muito próximo da cura, ou até mesmo a cura, é muito maior. É muito mais eficaz. Eu acho que essa tua palavra é, assim, muito bacana pelo seguinte, porque a gente faz isso, né? Às vezes, nós somos muito imediatistas, a gente quer a solução aqui e agora. Quero comprar a faixinha e resolver o problema, aí eu crio outro, porque a situação não seria resolvida com a faixa. Nós somos indivíduos, cada um tem o seu jeito de ser, cada um talvez tenha a sua motivação de ronco e tem que ser olhado por que que está acontecendo com você. E aí o profissional vai dizer qual é o remedinho sob medida para aquele problema e curar de verdade. Lá com a Juliana, caraca, mas ó, dois meses, já estou roncando de novo. A tendência da gente é reclamar. E ó, vamos pensar na faixinha. Você vai e coloca a faixa. Se você tiver uma obstrução nasal e isso não for diagnosticado, você, como é que você vai respirar se a sua boca está fechada? Bem ou mal, a abertura da boca, ela é fisiológica. É o seu corpo tentando te fazer ficar viva. A própria apneia. E te desperta para que você puxe o ar e não provoque a hipóxia, né? Que é a falta de oxigênio no cérebro. Então, quando você faz essas coisas, ah, vou comprar pela internet, porque eu estou vendo, está todo mundo comprando. Não necessariamente isso é o melhor para você. Porque existem diversos tipos de obstruções, de vibrações, flacidez, apneia. Então, você tem que ver o que você tem através de um exame de polisonografia, que é muito importante, que todos nós utilizamos, para poder mapear esse sono, para daí partir para um outro tipo de pedido de exames de imagens, para verificar a via aérea, a parte esquelética, a parte dos dentes, para a gente poder ver algo que seja individual. Cada um é cada um, né? Então, o seu ronco com certeza não é igual. Não que você ronque, claro, mas com certeza é diferente da do seu colega, que é diferente da do seu primo, da sua mãe, entendeu? Então, cada um tem um problema muito específico, que tem que ser tratado na individualidade e com diversas pessoas que têm capacidade de orientar da melhor forma. Isso é muito interessante. Da medicina do sono, que geralmente a gente está falando de um distúrbio bastante corriqueiro, o que é o distúrbio respiratório, o ronco, a apneia, mas os outros distúrbios da medicina do sono também, como insônia, narcolepsia, enfim, você precisa dessas outras especialidades. O tratamento é bastante individual, ele tem que ser personalizado, o paciente às vezes chega no otorrino, a gente como opera, o paciente acha que todo mundo tem indicação cirúrgica ou todo mundo faz um tipo de cirurgia específica para ronco. Não, você tem que avaliar, você tem que ver qual é o problema do paciente, tem pacientes que têm sim indicação cirúrgica para resolver o problema, tem pacientes que não têm indicação cirúrgica, eles têm indicação de fazer um tratamento de fonoterapia para enrijecer a musculatura, de aparelho intraoral para avançar, de cirurgia esquelética, do uso do CEPAP, que ele continua sendo o que a gente chama de tratamento padrão, padrão ouro, ele vai resolver desde um ronco primário até uma apneia severa, o CEPAP ele vai resolver, sempre que estiver sendo usado, mas ele vai resolver. Então, é importante a gente ter essa ideia de que o tratamento tem que ser individualizado. E por que que, desculpa, porque na outra hora eu não falei, mas a gente tem a questão do risco cardiovascular, como até no informativo foi dito, a gente conhece a questão das paradas da respiração frequentes durante a noite. E o que a gente faz na polisonografia, que é o exame, que a gente vê isso, é uma foto, é uma foto de uma noite. Imagina isso durante 20 anos, você parando de respirar 20, 30, 40, 50 vezes por hora. Então, o paciente aumenta o risco de ter a pressão alta, aumenta o risco de um infarto, aumenta o risco de derrame. Então, por isso que é fundamental esse tratamento, para a gente tentar diminuir esse risco. Portanto, é sério mesmo, o negócio é sério. E o corpo entra num estado de alarme constante. Então, existe desde a década de 40, mas ficou mais popular na década de 80, e agora a gente volta a falar, a síndrome do burnout, que quer dizer, o fósforo queimou até o fim, você não tem mais o que, de onde tirar energia. E é muito comum, hoje, a gente voltar a um tempo passado, onde se tinha um conceito que o sono era um desperdício de energia. Tempo, ai, dormir, é, dormir pra quê, caramba? Pra que dormir, posso fazer mil coisas? Posso fazer mil coisas? É, vou dormir. Ou você entrar num ritmo que você diz pra você que você rende mais à noite. E isso é totalmente comportamental, você pode controlar. Caramba, eu digo pra mim o tempo todo, eu rendo mais à noite. Isso é, na verdade, um hábito que pode ser mudado. E hoje, há uma tendência das pessoas acordarem mais cedo. Então, se você rende mais à noite porque é o silêncio, todo mundo tá dormindo, ali que você vai ter a sua paz, faça o contrário. Durma mais cedo e acorde mais cedo, seja a vez pertinho, acorda às 5h30, às 6h da manhã, a família ainda tá dormindo, você vai ter o seu tempo pra fazer o que fazia à noite. Isso faz parte da higiene do sono. Mas aí não dá porque você acorda e você tem um tempo determinado, entendeu? À noite você tem... vai embora, vira noite. De manhã você tem um tempo determinado, você tem que... Mas o preço lá na frente é caro. Eu só tô dando as minhas, desculpa, mas eu entendo o que você diz, que é pertinente. E como é difícil, às vezes, a gente mudar hábitos, né? A gente empaca neles e acha que tá tudo e não muda. E esse é o principal tratamento. A mudança de hábito, porque a gente faz o máximo que a gente pode, a gente dá o nosso melhor. Mas se o paciente não seguir as orientações, não modificar os hábitos, o sucesso do tratamento vai ficar muito mais distante. Então, a atividade principal é a mudança de hábitos, principalmente os nocivos, pro sono. Perfeito. Então, eu vou pro intervalo de novo, dou a minha paradinha, a gente volta e vamos falar dos hábitos nocivos e o que a gente pode fazer aí, quais são, além do que você já falou, né? Desse aparelho, o que a gente pode fazer pra melhorar, né? Pra mudar esses hábitos, eliminar os hábitos nocivos e criar bons hábitos que nos permitam ter um sono legal e também tratar essa flacidez ou essa arcada, tratar esses problemas, né? E que possam melhorar a qualidade do sono e, quem sabe, acabar com o ronco ou minimizar isso de uma forma que o parceiro possa dormir e não acabe ficando doente também. Porque ele fica doente também. Não dorme do mesmo jeito, né? Imagino que seja um pouquinho menos a questão, porque não vai ter essas paradas do sono como vocês colocaram aqui, mas é complicado, é complicado, né? Então, vamos pro intervalo, a gente volta já. Ronco. A gente precisa ter atenção e precisa cuidar, né? A gente já viu aí que tem uma série de outras consequências. que a gente não dá importância, mas precisa dar, né? Precisa dar. Antes de eu entrar aqui nessa questão, essa questão de tirar as amígdalas, isso tem alguma influência com a questão do ronco? Essa indicação de retirada das amígdalas nunca deveria acontecer? Como é que é essa história? Porque isso é polêmico, né? É, a gente até estava comentando antes de começar o programa sobre isso. Olha! A amidalectomia, que é a cirurgia da retirada das amígdalas, ela ainda é bastante utilizada, realizada hoje em dia, só que não mais como antigamente, que chegava com 5, 6 anos, todas as crianças tinham que tirar a amígdala independente delas terem sintomas ou não. E depois teve uma outra fase que ninguém podia mexer nas amígdalas. Hoje em dia, eu acho que a gente está em bom senso que as principais indicações da retirada das amígdalas, ou você tem infecção de repetição, existem alguns critérios para isso, para você avaliar que é preciso retirar, ou você tem obstrução por conta das amígdalas amígdalas hipertrofiadas, elas têm um grau de classificação, de aumento, e quando elas são muito grandes, elas realmente diminuem aquela coluna aérea que a gente está conversando. Tanto a amígdala quanto a adenoide, principalmente na infância, porque a adenoide, ela tende a involuir. Então, o adulto geralmente não tem adenoide, mas ele pode continuar a ter a amígdala hipertrofiada. Não é só porque tem uma amígdala hipertrofiada que vai ser a única fonte de obstrução. Você sempre tem que avaliar o paciente por inteiro, toda a coluna aérea. Mas a amígdala hipertrofiada, ela é sim uma causa, uma possível causa de obstrução, e ela faz parte da cirurgia que a gente chama para ampliar a coluna aérea. Portanto, eu acho que eu posso traduzir essa resposta para você da seguinte forma. Você precisa ter confiança no seu médico. Ter confiança no seu médico. Se seu médico está dizendo que precisa, é provável que precise, é certo que precisa mesmo, né? Quer dizer, não é que não está mais indicado, que não pode mais fazer. Existem situações onde ainda se precisa sim fazer a retirada das amígdala. Sim, ainda é bastante corriqueiro na otorrinolaringologia. Perfeito. E uma outra pergunta que vocês já responderam mais, como está sendo feita, vamos repetir rapidinho? Que é, qual é a relação do sobrepeso com a questão do ronco? É, como ela já até comentou, né? Você tem a obstrução também, por conta dessa, a obstrução da via aérea, por conta das camadas de gordura, né? Do sobrepeso e esse sobrepeso também na caixa torácica, que dificulta a passagem respiratória durante o sono, que você está mais relaxado. Isso piora muito quando existe medicação. Normalmente o obeso, ele faz uso de medicação por conta de uma hipertensão, de uma diabetes, colesterol, né? As estatinas. Então, isso tudo já vai piorando um pouco mais, né? Mas o sobrepeso, ele é um dos maiores... Contribuintes. Exatamente, um dos maiores contribuintes para o ronco e a apneia do sono. Então, quando a gente atende um paciente que tem sobrepeso, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é a mudança do hábito nocivo. Precisa emagrecer, porque tudo que a gente fizer vai continuar esbarrando nessa obstrução física da gordura. Perfeito, perfeito. Então, tratamentos alternativos para essa questão do ronco, quais são os principais tratamentos ou o que normalmente é indicado como tratamento do ronco? Então, eu vou só mudar a terminologia, porque alternativo parece que é uma... Tá, tá, pode mudar. Então, talvez interdisciplinar. Isso aqui, né? Interdisciplinar. Então, ou não cirúrgico. Hoje, nós celebramos dia 8 agora, o Dia Mundial da Fisioterapia e o slogan foi Movimento para a Saúde. Então, movimentar-se. Então, o sedentarismo está diretamente ligado com diversos outros maus hábitos e quando a gente percebe que o paciente começa a se movimentar, ele melhora a ansiedade, melhora os hábitos alimentares, melhora a higiene do sono. Então, se você se percebe sedentário, andando menos, quando vê um lugar para sentar, mesmo sem querer muito já senta, percebe-se que você e o seu corpo, que é o lugar onde você mora, não estão muito bem ajeitados. É preciso fazer atividade física. E dessas atividades físicas, a gente não fala apenas da atividade do músculo em si. O cérebro também é capaz de se exercitar. Então, para quase todos os males, diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, reduz essas comorbidades, as coisas que acontecem juntos com as doenças. Então, como alternativa interdisciplinar, eu recomendo bastante a meditação, o que não é nada de outro mundo. Eu, entre uma conversa e outra aqui, estou meditando. Eu percebo a minha respiração. Isso me traz para o presente, eu esqueço meus pacientes que estão lá fora, eu esqueço a próxima pergunta que pode vir e fico realmente aqui. Então, essa ansiedade, os 1.100 carneirinhos que as pessoas já estão cansadas de contar, podem ser substituídos por contar a respiração antes de dormir, fazer uma atividade sem ter esses iPads, iPhones ou trazer todo mundo para a sua cama, né? Então, faça da sua cama um local para dormir, mudar os hábitos. Procure atividade física e procure tentar meditar, ler um pouquinho a respeito, tirar toda essa mística ao redor da meditação. Contar a respiração, Celeste, funciona tanto. É impressionante como a gente tem visto essa questão do movimento, né? Como uma indicação para a saúde, 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 né? Independente de qualquer modismo, é saúde, é mova-se, né? Mova-se, né? É uma indicação aí que parece que vai fazer diferença para tudo, né? Para tudo. Somos seres de movimento. É, é isso aí. E a gente sempre espera a bala de prata, né? Aí eu vou da doutora que ela vai me dar alguma coisa que vai resolver... Pílula mágica. Pílula mágica. E não há. Então, a pílula mágica é realmente essa automotivação, essa coragem para mudar. E, novamente, se você consegue fazer práticas que viram hábito, tente fazer as mais saudáveis possíveis. Então, até mesmo o repouso excessivo ou... A gente está numa geração que cada vez fuma-se menos. Mas, infelizmente, ainda temos bastante gente que não consegue perceber os malefícios do tabaco de qualquer substância que contenha fumaça. Então, tabaco, incenso, maconha, narguilê, charuto. Não há melhor ou pior. Ingeriu fumaça, os nossos pulmões não estão habituados. Não há nenhum mecanismo que precise de fumaça para a sua saúde. Então, é altamente nocivo. Então, se você está em casa e é um fumante, você pode ter certeza que está obstruindo a saúde de todos ao seu redor. Renato, você está falando em fumaça, me veio uma questão na cabeça. A gente, às vezes, usa muito vela, né? Vela para decorar o ambiente, às vezes para ficar à noite, às vezes vela para mosquito, citronela, essa coisa. Esse tipo de fumaça também é ruim? Ela também é prejudicial? Qualquer fumaça que entre na sua via aérea vai ser prejudicial. Você pode continuar usando, mas pode colocar distante ou pode colocar prévio à hora de dormir. Então, eu tenho um trabalho sobre incenso, não é meu trabalho, mas é um trabalho publicado e disponível à literatura, mostrando que pessoas, terapeutas ou locais que usam o incenso, o incenso já é nocivo. E o incenso não é inalado, ele está só na atmosfera. Então, é bom que você não inale fumaça. Isso serve para o guarda de trânsito também. Isso serve para quem está na rua, exposto ao gás carbônico, nocivo. Verdade. Complementando um pouco a questão da terapia, das terapias alternativas, o mova-se. Eu acho que mova-se, durma bem, também é fundamental. No passado, em junho mais ou menos, a Academia Americana de Medicina do Sono, ela mais uma vez enfatizou a necessidade de você dormir pelo menos sete horas por noite. Isso é tão importante quanto o exercício físico, quanto se alimentar bem. Então, é muito importante que você durma pelo menos sete horas, mas que seja com uma boa qualidade de sono. E a respiração, respire bem, respire pelo nariz, isso é tão importante também para você dormir bem, para você meditar bem, fazer yoga, enfim. Você precisa da respiração nasal, ela é mais eficiente do que a respiração pela boca. Então, sempre que alguém estiver dormindo com a boca aberta, que aí acaba roncando mais, enfim. Você precisa fechar a boca, você precisa respirar bem. Você precisa fechar a boca, se der para você fechar a boca, né? Mas, enfim, você precisa avaliar para você respirar bem pelo nariz, porque isso também influencia bastante na qualidade do seu sono. Normalmente, o ronco que a gente ouve, ele é mais da boca aberta, né? O mais audível é da boca aberta. O ronco do nariz é mais difícil, é mais rápido. E a neurociência tem uma resposta para isso. Toda vez que a gente está numa necessidade de luta ou de falta de ar, a emergência é abrir a boca. Então, o abrir a boca, o desconforto da ATM, ele te desperta um sistema que é um sistema de luta e fuga. Então, ensinar a usar o nariz novamente, ensinar a respirar pelo sistema correto, te tira de um estado de emergência que você não deveria estar. É só você lembrar das pessoas, né? Hoje o chefe está bufando. Então, ele está respirando pela boca, ele está chateado, ele está num estado de estresse muito alto. Então, essa dica de respirar pelo nariz, eu fui no otorrino esses dias, como consulta, e ela me deu a dica que mudou muito a qualidade de vida, de limpar o nariz com soro. A melhor coisa. A gente recomenda diariamente. Mas como mudou a minha qualidade de vida? É um soro fisiológico, higiene nasal. Então, as obstruções que eu tinha no nariz, fez com que o meu dia ficasse sem as obstruções de sinusite, rinite, e a minha noite melhorou bastante. Bastante. Um olhinho essencial também faz bacana, né? É bom, é bom para o ressecamento. É uma delícia, né? Faz você... Parece que fica toda... Faz uma limpeza. É, uma limpeza, uma limpeza. Agora, a gente pode, ok, mudar pensamento, mudar comportamento, etc. Mas se tiver, por exemplo, essa questão da arcada, né? Do queixo mais para trás, isso... Como é que resolve isso? Antigamente, a gente tinha somente a cirurgia ortognática, né? Que é uma cirurgia que você corta a parte da mandíbula ou da maxila e joga ela para onde você quiser. Joga entre as. Você posiciona mais para frente para fazer esse avanço. Só que, na verdade, o que você quer é trazer toda a mandíbula, no caso do ronco, né? Hoje, o que a gente faz? A gente trabalha muito com o encaixe dos dentes, tentando posicioná-los para que a língua preencha todo esse espaço de uma forma saudável, sem que ela caia para trás. Hoje, a gente tem uma técnica bem avançada, chamada mini placas. É a ortodontia com mini placas. Como a cirurgia ortognática, ela tem um pós muito difícil, né? Em alguns casos, não tem jeito. Ela é necessária. Em outros, você pode passar para essa técnica. Cirurgicamente, você instala mini placas, são elos, você coloca no osso e, através dessas placas, você movimenta os dentes. Isso é muito menos traumático. O tratamento é muito mais rápido, sem dor, apesar de ter uma parte cirúrgica. E ela promove esse reposicionamento dos dentes. Não só mexendo no osso, né? Porque o ortodôntico convencional mexe somente nos dentes. Você consegue fazer uma ortopedia com ortodontia. Então, você mexe no formato da mandíbula, no formato das arcadas. Você reposiciona a língua e consegue avançar um pouco a mandíbula sem esse pós-operatório mais traumático, que é a da ortognática. Bacana. Pode não necessitar das mini placas, pode ser só um tratamento ortodôntico mesmo, basicamente nos dentes, no sentido de você colocar a língua ali numa forma mais confortável. E também, lógico, a verificação de contaminação, porque essas bactérias também podem interferir na qualidade do sono e da respiração. Eu também trabalho muito com acupuntura no sentido de melhorar os hábitos nocivos. Melhora o estresse, melhora a respiração, a lubrificação da respiração. Melhora... A pessoa consegue meditar com mais facilidade. A gente consegue mexer um pouco no relógio biológico. Ela consegue dormir mais cedo, dormir de uma forma mais completa, se ela não tiver apneia. Melhora um pouco do ronco também, a não ser que exista a parte física predominante, como causadora do ronco. Então, são terapias ditas alternativas, mas que têm uma eficácia bem bacana para juntar nessa multidisciplinariedade. Esses profissionais que juntos conseguem resolver. Com a terapia neural também, a gente mexe no comportamento, no respeito pelo próprio corpo, que a pessoa passa a respeitar um pouco mais o seu corpo do que o mundo externo. Então, assim, ah, eu preciso trabalhar 24 horas por dia, porque a vida é assim. Só que você não vai durar muito tempo. A vida não é assim. A vida não é assim. Não é assim. Você tem que pensar na sua qualidade, no seu envelhecimento com qualidade. E se você conseguir pensar, fazer isso, né, se adequar, se reestruturar, você vai render muito mais. Rende muito mais. Vai ter um resultado final muito melhor. Por causa do sono. O sono te coloca no eixo. Um sono bem dormido te coloca no eixo. E você consegue ter, render muito mais, você consegue ter mais eficácia em tudo que você faz, foco, mais saúde. Então, dessa forma, você consegue realmente ver como, às vezes, nós mesmos danificamos o nosso corpo, nosso dia a dia. Mas, olha, somos nós mesmos, viu? Somos nós mesmos que fazemos isso, né? Eu diria quase sempre, quase sempre. Salvo um acidente, né? Mas, via de regra, a gente faz o cuidado, como a gente cuida pouco, de verdade, do nosso corpo total, né? Da nossa... Sentimentos, etc. Preciso ir para o nosso último intervalo. Vou para ele e a gente volta já já para comentários finais, tá bom? Vamos lá. A gente vai conversando, o tempo passa, né? E, de repente, a gente tem que acabar o programa, não tem mais tempo para conversar, nem nada. Mas, eu tenho tempo para agradecer, agradecer a presença e participação de vocês aqui no programa. Obrigadíssima, Liliana. Nossa, eu que agradeço. Demais, um prazer estar aqui com vocês, poder tirar essas dúvidas, mostrar um pouquinho também do nosso trabalho, nessa área, né? Que muita gente não conhece. Bacana, bacana. Obrigada também, Luciane. Obrigada a vocês, Elégio. Obrigada a todo mundo. É ótimo estar sempre com outros colegas também de outras áreas que a gente sempre tem uma troca de informações, experiências muito interessantes. Isso aí. Renato, obrigadão. Obrigado mais uma vez. Sempre um prazer. Isso aí. Eu ainda vou fazer um programa só sobre meditação aqui com vocês. Vai ser um prazer. Isso aí. E obrigada a vocês também que estão participando aqui com a gente. Ainda vamos ouvir um pouquinho do DN1 cantando pra gente, fechando o programa de hoje. Tá bom? Paz. Cuidado com a boca, com o que sai do coração, cuidado com o que vai falar, você pode amaldiçoar. Se não for pra abençoar, não vale nada. Só será feliz o que falar, a boa palavra. Palavras tem força sobre nossas vidas. A boa palavra é caminho, é saída. Palavras tem força sobre nossas vidas. 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 Palavras tem força sobre nossas vidas.